Olá, a TV SIG bate um papo agora com o Flávio Araújo, desportista e radialista, forte atuante da comunicação barrinense, que desenvolve um projeto social, Cracks do Futuro, há mais de 20 anos aqui na cidade. Flávio, como é que começou esse projeto aí? Primeiro, quem começou primeiro o projeto ou a vida no rádio? A vida no projeto, a vida no rádio, um deu sequência no outro, fala um pouquinho sobre isso. Bem, Tiago, primeiro é um prazer receber a equipe da TV SIG, para a gente falar sobre esse projeto, o denominado Cracks do Futuro, um trabalho que a gente já desenvolve aqui em Barreiras há mais de 21 anos. Esse projeto foi fundado em 10 de abril de 1998 e durante esses 21 anos a gente tem utilizado do esporte como ferramenta de transformação social, porque eu entendo que cada um de nós aqui na Terra tem essa missão de poder ajudar o próximo de alguma forma, de alguma maneira. Eu sempre costumo dizer que ninguém é capaz de fazer algo pelo próximo. Todos nós temos a capacidade de fazer algo pelo próximo. Eu encontrei no esporte essa maneira de transformar vidas, de estar utilizando como ferramenta, como pano de fundo o futebol, para estar socializando várias crianças, vários garotos, para que eles possam ser referência para suas famílias e referência para a sociedade em que vivem. E esse é nosso objetivo, sempre foi, sempre será o nosso objetivo principal. E mediante esse objetivo a gente também tem aquele sonho de ver alguns deles brilhando através do futebol, no mundo do futebol, através do nosso projeto social denominado Cracks do Futuro. E esse também é um dos nossos grandes objetivos. Atualmente vocês trabalham com jovens de toda a cidade ou de um bairro específico, de uma região específica de Barreiras Flávia? De toda a cidade, de toda a cidade. Inclusive nós temos alunos até de Luiz Eduardo Magalhães, né? Temos vários alunos aí de Luiz Eduardo Magalhães, que sempre que podem, vêm fazer parte do nosso projeto. Quando a gente disputa alguma competição, eles saem lá de Luiz Eduardo Magalhães para vir para Barreiras, para estar fazendo parte do nosso projeto. Então é um projeto que abrange toda a cidade, aliás, toda a cidade de Barreiras e alguns garotos de outras cidades, como São Residério, como já citei Luiz Eduardo. Enfim, é um projeto bem abrangente. Como é que é a questão de espaço, Flávio? O apoio. Vocês conseguem hoje realizar as atividades em algum espaço público? Tem apoio da iniciativa privada? Como é que está sendo essa questão? Olha, o grande gargalo é exatamente esse. É a falta de apoio, a falta de incentivo. Durante esses 21 anos a gente tem empenado, sofrido bastante, por falta de um espaço adequado para desenvolver o projeto. Porque você sabe, o projeto, ele utiliza do futebol como uma ferramenta para atrair esses jovens e transformar a vida deles, né? E tem sido muito difícil, porque infelizmente os campos de várzea da nossa cidade praticamente todos se acabaram. Não há espaço público para que a gente possa estar utilizando o projeto. E a gente vive realmente nessa angústia, né? De não ter um espaço ainda para fazer o nosso trabalho tornar ainda mais abrangente, ainda maior e mais importante para a sociedade. Hoje a gente trabalha num espaço que é privado, né? De um empresário aqui da cidade que nos cede esse espaço para a gente desenvolver. Mas a gente não sabe até quando a gente vai ter esse espaço. Porque a gente vive um dia após o outro, né? Sempre agradecendo muito a Deus por nos dar força e coragem, a família também, por nos incentivar e continuarmos fazendo esse trabalho. Mas infelizmente ainda é um grande problema essa falta de espaço para a gente poder desenvolver melhor o nosso projeto. Você falou em família, Flávio, o apoio da família num projeto como este. A gente imagina que é de suma importância, como qualquer outro projeto. Mas neste especificamente, porque envolve jovens, envolve crianças, principalmente que muitas vezes moram próximo da sua residência, que tem um convívio mais próximo. Como é que é essa questão do apoio da família? Eu tive a oportunidade por diversas vezes de ver realmente um valor muito grande, por exemplo, de roupas dos garotos e tal. E você tem que se virar com tudo isso, até mesmo a lavagem da roupa da garotada tem que ser em casa. É verdade, Tiago. A gente precisa mais do que nunca do apoio da família. A família, aliás, ela tem que andar de mãos dadas com o nosso projeto, ainda mais em dias atuais, onde a tecnologia tem afastado bastante os nossos jovens do esporte, enfim, dessa prática salutar do esporte. Isso tem sido um grande problema. E a gente tem apoio, eu não, eu tenho apoio da minha família para desenvolver esse projeto, da minha esposa, dos meus filhos, que também fazem parte do projeto, da minha família de modo geral. E também tem muito respaldo perante as famílias dos garotos, porque sem a família por perto é difícil a gente fazer um trabalho, porque você passa alguns valores para esses garotos, que eles precisam também ter esses valores em casa. E aí a gente tem que estar fazendo um trabalho em família também, de estar conversando com os pais, porque, infelizmente, como são garotos de classe baixa, são garotos que enfrentam problemas em suas casas, com alcoolismo, com, às vezes, agressões. E a gente precisa estar atento a todos esses detalhes e perceber isso e começar a atuar de uma forma direta ou indireta, para que isso não venha atrapalhar a vida dessa criança, não só no esporte, mas na sua vida social. E esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Você tem ideia de, mais ou menos, quantos jovens já conseguiu ajudar aí, já conseguiu envolver no projeto durante esses 21 anos? Olha, para te falar a verdade, não. São milhares. A verdade é que são muitos, muitos, muitos mesmo. Hoje, eu, andando pela cidade, reencontro vários ex-alunos que hoje são pais de família, são empresários, outros são grandes funcionários, empresas grandes da cidade. Isso me deixa muito orgulhoso. E ver eles seguindo a vida deles, como pais de família, sendo referência para a sua família, sendo referência para a sua sociedade, é algo realmente maravilhoso, é algo que me satisfaz muito, me deixa muito orgulhoso. Você falou em relação a esse cuidado do projeto, né? Esse contato com a família. E muitas vezes, com esse contato com a família, acaba identificando que alguns jovens daqueles estão vivendo uma situação delicada, né? E vocês conseguem fazer essa, digamos, essa recuperação, realmente colocar no caminho certo? É, como eu já te disse, o projeto, ele é denominado Cracks do Futuro, porque ele utiliza do futebol como essa ferramenta, mas a gente tem problemas, sim, assim como toda família tem, e nós deparamos com algumas situações bem delicadas, de alguns, inclusive, já se envolvendo com o uso de drogas, entorpecentes, de alcoolismo, agressões em família, e aí é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando se trata de um assunto delicado quanto esse, você precisa ter sabedoria, e buscar sabedoria em Deus, e em pessoas que também nos apoiam, porque nós também temos apoio de algumas pessoas que nos aconselham de como tomar essa atitude, alguns psicólogos que a gente conhece, a gente sempre busca esse conhecimento para intervir e impedir que esse jovem chegue ao mundo das drogas. A nossa parcela hoje é muito pequena de jovens que não permaneceram no projeto e preferiram esse mundo. É muito pequena, chega a ser menos de meio por cento, e isso me deixa feliz. A gente queria que 100% fosse voltado para o futebol e transformar a vida através do futebol, se não se tornar um grande jogador de futebol profissional, mas que fosse um cidadão, como eu sempre digo, referência para a sua família, referência para a sua sociedade. Mas, infelizmente, isso não é possível. A gente tem essa perca, essa pequena quantidade de jovens que ainda preferem esse mundo. Mas, em contrapartida, você tem aí também alguns jogadores que se destacaram e foram, inclusive, para o exterior, e já estão aí com galgar novos horizontes. É verdade. Além disso, nós temos jogadores hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia, em Feira de Santana, atletas do nosso projeto que estão tentando a vida através do futebol. E, na Europa, nós temos dois, o Ítalo Teixeira, que joga no futebol alemão, e o André Miric, que joga no futebol polonês. São dois jovens que estão tentando a vida através do futebol. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que eles estão no caminho certo. E a gente torce e ora todo dia para que eles consigam realmente realizar seus sonhos e, paralelamente, também realizar o nosso sonho, que é o nosso objetivo também, de vê-los brilhar através do futebol e a gente poder ter o orgulho de dizer, olha, foi aluno do nosso projeto, foi aqui que ele aprendeu os primeiros passos. Isso é uma coisa que a gente sonha, que a gente luta para que aconteça, mas não é fácil diante da grande dificuldade e dos obstáculos que são impostos para esses garotos. Flávio, a gente bateu um papo logo no início, a respeito do rádio. Você também começou no rádio muito cedo, já tem uma longa trajetória. E hoje você tem também uma empresa de publicidade, carro de som. Está conciliando os dois? Como é que está essa vida profissional do mundo da comunicação? É um outro desafio grande, você conciliar a vida profissional, mas eu não tenho como deixar de atuar na área porque é o ganha-pão. E a gente, inclusive, mantém o projeto com essa ajuda que a empresa nativa Promoções e Publicidade, que é a minha principal patrocinadora, nos oferece, né? E não é fácil conciliar trabalho, família e o projeto social é um desafio dia após dia porque você acaba ficando muito ausente do seio da sua família e a gente sabe que isso tem consequências. Você recebe cobranças da família por você não estar sempre presente, você está sempre ali cuidando dos filhos alheios enquanto a sua família... É um momento que muitas vezes você está divide o tempo, mas tem um ponto positivo, né? Você está conseguindo fazer um trabalho para você, para dar o sustento realmente da família e tem outro momento que é o momento do entretenimento com a garotada, é um momento também de lazer, né? É, um momento de lazer, desculpa a emoção, Thiago, aqui quando fala de família... É... É difícil, a gente entende, né? O apoio da família e algumas pessoas realmente que muitas vezes colaboraram, contribuíram ao longo dos 21 anos e... Infelizmente, né? Não tem como você não fazer uma viagem no tempo e lembrar de tudo que já aconteceu e foram várias passagens muito positivas, outras nem tanto e não tem como você não fazer uma viagem no tempo e relembrar de tudo isso. E, enfim... Mas a gente tem sempre buscado essa força, esse apoio e a compreensão das pessoas que nos cercam para que elas entendam que... O Flávio tem se emocionado ao longo da entrevista porque a gente... É... As pessoas que não... Não... É... Uma das pessoas que também contribuíram bastante, significativamente, nesse projeto ao longo dos 21 anos foi o pai dele também e que, infelizmente, nos deixou nos últimos dias e quando passa essa história de 21 anos, realmente dá... Não tem como passar esse momento na vida desse profissional. Mas, Flávio, faz aí para a gente as suas considerações, o que a gente pode avaliar, o que você espera para realmente dar prosseguimento nesse projeto nos próximos anos, né? 20 anos já se passaram, agora tem que criar um projeto ou criar uma expectativa para mais 20 anos. É, Tiago, a expectativa é sempre essa, a vida longa, né? Para o nosso projeto, para as famílias, os nossos alunos e, como você falou, o meu principal mentor não está mais aqui entre a gente, mas ele sempre foi o meu exemplo, né? De caráter, de homem, de pai de família, é isso que eu tento passar para os meus alunos, para os meus filhos no dia a dia e utilizo o esporte como essa ferramenta, para tentar transformar essas vidas como a minha foi transformada através do esporte. Eu fui um sonhador também, eu também sonhei ser jogador de futebol profissional, cheguei a ter algumas oportunidades, mas, talvez por falta um pouco de talento e de a base que eu não tive, isso dificultou. Então, eu falei, já que eu não consegui ser um jogador de futebol, mas o futebol transformou a minha vida como ser humano, como homem, como pai de família, eu vou tentar transformar vidas também e vou tentar fazer com que esses garotos possam também sonhar assim como eu sonhei e terem suas vidas transformadas através do esporte. É isso que eu tenho feito no dia a dia. Então, apesar de todas as dificuldades, o saldo é muito positivo porque a gente tem visto chegar no nosso projeto com mais de 100 alunos e receber um abraço daquelas crianças e todos eles me botam a bênção e isso de garotos de 7 até 18 anos de idade, você vê o respeito que eles têm, isso é algo muito gratificante, é algo que dinheiro não compra. não compra, eu só espero que o poder público possa acordar para essa realidade que infelizmente a tecnologia e muitas coisas que vêm acontecendo hoje em dia acabam prejudicando muito o nosso trabalho e a gente precisa desse apoio governamental e também da iniciativa privada para que a gente possa transformar essas vidas e é algo que a gente sente que não tem. Não temos o apoio da iniciativa privada, é muito difícil você conseguir apoio para esse tipo de trabalho social, o empresário não tem essa visão e o poder público principalmente, ele não se preocupa com esse tipo de trabalho social, infelizmente não se preocupa e eu entendo que esse trabalho ele tem um resultado a longo prazo maravilhoso porque você vai evitar que esses garotos conheçam os malefícios das drogas, da prostituição, de muitas coisas maléficas que estão aí assolando a nossa sociedade e o nosso objetivo sempre é esse, é colocar na cabeça deles que o lado do bem, do esporte é sempre o lado melhor lá para o seu futuro e a gente tem tido muita dificuldade com relação a isso porque a gente se sente uma beija-flor tentando apagar o fogo de uma grande floresta e é isso que acontece mas a gente espera que isso possa mudar em breve quero agradecer muito a equipe da TV SIGA você e todos os meninos que estiveram aqui presentes meu amigo João Marcelo é um grande prazer reencontrá-lo a você Tiago que é um amigo que eu posso sempre falar de você com muito orgulho porque você acompanha a nossa trajetória ao longo desse projeto há muito tempo como um dos meus principais amigos de verdade você sabe da nossa luta sabe do nosso trabalho eu quero agradecer muito por essa oportunidade de falar desse nosso projeto denominado Cracos do Futuro Cracos do Futuro Cracos do Futuro O que é que é?